Primeira coisa eu queria fazer uma confissão. Eu sou um empreendedor compulsivo. Tem 17 dias que eu não abro empresa. Mas um dia de cada vez, a gente tem que ser perseverante. Eu já tive umas três ideias aqui, se bobear na volta eu já monto uma. Bom, quem tem empresa aqui, levanta a mão. Quem é empresário? Obrigado. Quem gostaria de ser, levanta a mão. Bom, o ponto aqui é, o brasileiro, ele é um empreendedor compulsivo. Quer ver? Se estão na praia de férias e tal, aí o cara demora para trazer água de coco ou a cervejinha, aí você pensa assim, putz cara, se ele fosse mais rápido, ele venderia o dobro da água de coco. Quem pensa isso quando o cara demora? Ou senão, esse cara não entendeu que ele tem três meses no ano para faturar o resto dos dois meses. Ele vai fazer o quê ali dentro? E o tempo todo a gente fica vendo, pô, isso aqui podia melhorar. Nossa, se esse cara fosse um pouquinho mais organizado, ele venderia mais. Pô, isso tem uma lá de horrorosa, cara. Então, o tempo todo você está consertando os outros, criticando os outros, e fazendo com que aquele negócio fosse assim, eu faria melhor. Ou eu sei fazer, eu posso fazer. Eu queria que levantasse a mão quem pelo menos um, com uma das palavras que eu falei, se identificou. Enfim, vocês são empreendedores compulsivos, assim como 100% de todos os lugares que eu pergunto. não sobra um. É, não, poxa, não, mas eu sou pouco. Ou é ou não é. É que você não se descobriu ainda. Tem duas categorias. Tem os empreendedores compulsivos e tem os que medem. Bom, o que que acontece? Toda vez que o cara tem uma ideia maravilhosa, ele acha que ele vai resolver tudo o que ele vai fazer acontecer e tal, mas o que ele não percebe é que a cultura à sua volta pode matar a ideia dele. Ele acha que sozinho resolve tudo e ele não consegue resolver nada. Ele tem que prestar atenção que, se ele ficar quietinho tomando conta da ideia dele para ninguém ver, se ele ficar tentando esperar o momento certo para fazer, ele perde o momento, ele perde o timing. Então, o cara chuta, vai na trave, um vai entrar, o outro vai rebater, faz o gol depois, mas não deixa ele chutar. Geralmente, o cara tem aquele insight em algum momento e fala assim, cara, vou até falar baixo, porque ela é muito boa. Só que ela é só minha, de mais ninguém. Como é que você vai ganhar dinheiro assim? Você precisa olhar para frente, você precisa conversar com as pessoas, você precisa compartilhar, porque o cara vai falar, puxa, é legal a sua ideia, mas você sabia que na cidade aqui do lado tem um negócio mais ou menos assim? Vai lá ver. Você sabia que lá nos Estados Unidos tem um cara que tem um negócio que talvez possa ser complementar com o seu novo projeto? Então, você tem que estar antenado, você tem que estar falando, ninguém tem o monopólio das grandes ideias. O Santos Dumont estava fazendo aqui, os irmãos Wright lá dos Estados Unidos estavam desenvolvendo, independente de quem foi o primeiro, é simultâneo, as ideias não é só a volta. Os carros pipocaram, igual as .com na bolha da internet, os carros pipocaram no mundo inteiro. Thomas Edison aqui, Nikola Tesla, a gente nunca tinha ouvido falar do cara. O cara lá na União Soviética, destruía tecnologicamente. Ele fez, antes do Thomas Edison, ele fez a luta incandescente. Ele começou a estudar a transmissão de energia elétrica pelo ar. Tipo assim, ninguém tem o monopólio das grandes ideias. Ninguém. Até os que chegam aprazados, que a gente era provento e tal. Ninguém, ninguém. Quase ninguém tem o monopólio das grandes ideias, né? Alguém. Alguém tem. Alguém tem. Mas, são pontos fora da curva. Como é que a gente faz para a coisa acontecer na nossa realidade? Como é que a gente faz para que isso funcione? Bom, a primeira coisa é, você tem que ter visão, você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Segundo, tem que ser diferente. Segundo, você tem que ter determinação. Não é isso, é difícil, dói. Você vai dar uma porrada, vai ficar roxo, vai ter cicatriz. Empreendedor é isso, né? Você tem que ter obstinação. Não, cara, é isso aqui, vamos lá, é importante isso aqui. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar por esse caminho. E você tem que saber falar o que é. Se você tem uma quarta ideia maravilhosa, se você demora um dia para explicar o que é, ninguém vai comprar. Faz sentido? E quanto mais você mexe, mais curto fica o seu discurso. Quanto mais você conversa com as pessoas, mais elas colaboram para você ser mais claro. e rapidamente você, em uma frase, define o seu negócio. Mas se você não fala, se você guarda para você, ele não vai para lugar nenhum. Bom, eu descobri que tem um gene empreendedor. Isso é verídico, é um estudo da Universidade Princeton. E eles descobriram que tem um gene que faz com que a pessoa busque as coisas de uma maneira diferente, seja inovador e tal. Então eles pegaram os ratinhos, fizeram um labirinto para ele chegar até um determinado lugar que tinha comida, e voltaram. O ratinho normal, ele levava em média 3 minutos. Eles pegaram esse ratinho e turbinaram esse gene, um grupo de ratinho, duplicaram o gene. 42 segundos. Pegaram outro grupo de ratinho, tiraram o gene. 9 horas. Mapeado, científico. Ah, mas eu não tenho esse gene. Poxa vida, eu nunca vou poder nada. Ó a vida, ó o azar. Não, você pode ter um comportamento, você pode ter uma atitude empreendedora, você pode se espelhar nas pessoas, você pode trabalhar em conjunto. Então, o cara é criativo, é inovador, é perseverante, eu ainda não sou isso, eu não tenho isso comigo, mas se eu tiver visão, se eu souber de processo, se eu for me capacitar, eu caminho nesse mesmo sentido. Até porque, um empreendedor sozinho, ele não vai pra lugar nenhum. Geralmente, o cara que é muito criativo, é muito ruim de controle. Estou falando mentira? Eu tenho um cliente, que é uma agência, uma, perdão, uma produtora de vídeo. Quatro sócios maravilhosos. Todos usam o mesmo lado do cérebro. A empresa tem dinheiro na conta e esquece de pagar em dia aquela conta que venceu. Por quê? Porque os caras estão lá na criação, no negócio, é importante a gente ter essa visão. O que ele tem que fazer? Por contrato, alguém que entende. Ou, põe um sisteminha, vai escolar na sua tela, ou é hoje a gente pagar, vai lá e paga. Então, você tem que entender como tirar proveito dos seus pontos fortes e como analisar os seus pontos fracos. Interagir, trabalhar em conjunto. Bom, tão importante quanto ter a sua ideia maravilhosa, é colocar essa ideia no ar. Como é que eu faço com essa ideia decolar? Como é que eu faço com ela subir bem alto? Bom, primeira coisa, o time to market. A primeira empresa que anunciou que faria um carro alto no Brasil foi a Ford. foi a última a lançar. Se não está pronto, se está pronto, lança. E é naquele mesmo esquema. Recentemente, eu fiz um curso no Babson, e eles falam assim, cara, não seja Harvard. Harvard, que é do outro lado do Rio, né? Se não é 3 km de distância. Harvard, você faz um projeto desse tamanho para poder lançar. Babson, você faz, põe no ar, errou, conserta, põe no ar. Eles fazem ciclos bem curtinhos. Erre rápido, aprenda rápido, cresça depois. É esse o sentido, né? Mais uma coisa. Você tem que entender como fazer a continuidade, a evolução. Por exemplo, metade daqui não vai saber o que é isso, mas isso aqui é um celular analógico. A bateria dele durava duas horas, a memória tinha 99 números, mas não tinha letra. Então assim, memória 01 o número, memória 02, não tinha o nome da pessoa. Bom, a Motorola era líder no segmento analógico, de longe. Ela perdeu a virada, a Nokia destruiu o mercado. Virou benchmark no analógico. BlackBerry criou o conceito de business phone. iPhone, me too phone. Se eles fazem, eu também faço. Se eu falo pra ele, eu faço pra mim. Exatamente isso, se eu falo pra ele, eu faço pra mim. E mais ainda, eu sei onde eles estão fazendo o carro, né? Parece até que eles estão querendo brigar agora, né? Tá voando tão bem. Bom, o ponto é, quando você tem uma marca, uma empresa, um negócio, você tem que ter uma somatória de pilares. Aqui eu trouxe função, propósito, estilo de vida. E a Sony amarra isso, né? Então tem os players, tem o celular, máquina, TV, memória, computadores. O ponto é, tem conceitos em cima de como trabalhar. A mesma coisa, a Apple, né? Esse aqui é um dos primeiros computadores da Apple. Não tinha tela, não tinha monitor. Esse é um dos últimos. Não tem teclado. Não tô entendendo. Onde eles estão indo? Bom, o grande desafio é gerar novas fontes de riqueza. Como eu faço isso? Como eu gero de uma outra maneira a riqueza? Bom, o começo é assim. Puxa vida, como eu vou fazer? Por que eu dou a vida ou azar? A gente sempre sabe se comunicar, desde quando a gente não sabe falar. A gente vai, cresce, estuda, aprende a falar, fica articulado e tal. Começa a discutir, tem argumento. Isso acontece com as empresas do mesmo jeito, né? Só que quando você cresce, quando tem um monte de gente, você começa a ser mais político. Então tem que ter contato, informação, convencimento, alinhamento, socialização, senão a coisa não anda. Então, o ponto é, a evolução que tá todo mundo falando, é que a empresa começou com foco no produto, e é o que tá querendo voltar, agora não. Vamos empurrar o produto que tá sobrando ali no meu estoque. Caminhou pra foco no benefício, agora tá foco na relação, é longo prazo, é continuidade, é olho no olho e tal. Bom, eu tenho que ter o conceito ou a consciência de que o mercado vive a destruição cíclica, a tal da disrupção. Então, se eu souber de alguém que tá pensando em montar uma empresa pra fazer manutenção de desktop ou de notebook, vai lá conversar com o cara. Eu falo, cara, pensa direitinho. Talvez você ganhe mais dinheiro fazendo manutenção de máquina de escrever, porque é fashion, você pode cobrar mais caro, do que do computador. Tá ficando... É mentira, amigo? Tá ficando descartável. Então, você tem que entender pra que lado vai. E você tem que entender de onde vem o tiro, por exemplo. Todo mundo conhece o Starbucks, $2.000? Tá. Milhões de dólares de publicidade. Quase nada de publicidade. Café, café. O melhor café colhido na primeira manhã do orvalho da primavera, por fim desolvindo as canhotas. O mesmo faturamento em café da Dougie Dudes é da Starbucks. Pô, mas esse café, esse copo de papelão parafinado, tudo preparado, isso aqui é um copo de isopor. Não é nem sustentável. Falei, pois é, mas quem compra esse copo não sustentável? Mora nos Estados Unidos num fio desgraçado e o café fica mais quente por mais tempo no copo de isopor. Não no de papelão parafinado chique e bonitinho. Então, uma empresa que o nome é Dunk Donuts, que há três anos atrás cheirou o donuts do seu logo e botou um copo de café, tá tirando o mercado dos Estados Unidos. Só que quem compra é o bombeiro, policial, enfermeiro, pintar de plantão, quem vai trabalhar. Tem algum muçulmano aqui na sala? Esse é o primeiro... Não, não vai se prejudicar. Esse é o primeiro celular para muçulmano da história. Ele vem com o alcorão, você lê olhando no celular, os vestes, né? Ele vem com a mússula, que aponta para que lado fica a meca. Ele vem com a informação da programação das cidades sagradas. Tem uma função chamada Rezando na Mesquita, que avisa que é hora de rezar e desliga. Espetáculo, não é? Só esqueceram de perguntar para os muçulmanos se eles queriam. Ficou seis meses no mercado e foi embora. Esse produto tem seis anos. Hoje você tem pelo menos 30 aplicativos que você baixa no seu Android ou no seu iPhone que fazem absolutamente a mesma coisa. Ah, mas como é que é a comunicação? É simples, cara. Uma folha é o máximo para secar as suas mãos. Você sente até agressado, né? Duas folhas bastam para secar as suas mãos. Pequenos gestos fazem o mundo sustentável. Colpe a terceira folha. Bem melhor, né? Bem melhor, né? Então, pô, o que a gente está fazendo aqui? Não é? Com o mesmo objetivo? Não gaste um papel que é caro, sabe? Você acha que ele está preocupado com o planeta? Então, pô, ele sabe falar. Só que você tem que tomar cuidado com a informação, né? Dona Lúcia, se você está desorientado, deprimido, no amor, blá 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 blá. Por favor, não confundir com a outra Dona Lúcia. E você acha que só tem esses caras aqui? Eu estava indo em Paris, entregaram na rua. Foi fechado, xarife. Grande médium, vidente, com dons sobrenaturais. Não vá nessa linha, gente. Não vá nessa linha. Acho que eu vou estourar o tempo, eu vou correr. Bom, isso aqui é falha de comunicação, né? Você sabe por que o símbolo do cofrinho é um porquinho? Porque a pessoa que recebeu o pedido não entendeu. O cara chegou e falou, queria fazer um cofrinho de pig pro meu filho. Estava na Inglaterra. Ele falou, pig, beleza. Vai comigo, gente. Pig é um tipo de cerâmica, é um tipo de barro, argila. E o cara pegou o pedido, ele falou, pig de porco. O cara fez um porco. Só que todo mundo gostou, o cara começou a pedir mais, começou a vender e tal. Fazer quando você não entende, dá certo. Quem ora olha no celular, levanta a mão. Quem usa o celular como despertador, levanta a mão. Dá uma olhada quem tá de mão levantada em volta aí, ó. Essas mozinhas levantadas diminuíram um terço a venda de relógio no mundo. Diminuíram um terço a venda de despertador no mundo. E o pessoal do telefone celular, lá vendendo, 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 os fabricantes de relógio. Nossa, de que outra marca de relógio é que estão comprando? Então você também tem que entender como é que o mercado tá evoluindo, né? A comunicação é mesmo. Missão, mensagem, receptor, mas os meios, os canais mudam todos. O tempo todo. Então, pra convencer, em três minutos, você tem que prestar atenção em sete pontos principais. O primeiro dele é que o cliente tem uma dor. Você tem que tirar essa dor dele, essa dor é um problema, é uma coisa que é a crise. Então, cara, o que você vai resolver pra ele? Que importância isso tem? Se você não fizer isso, não faz sentido pra ele. A segunda coisa é, tem que ser novo, tem que ser diferente. Então, cara, é mesmo novo ou é só arrequentado? Não, cara, é joia, é um telefone, mas é muito legal. Agora, se eu for ele, você digitar, você tecla, entendeu? É completamente diferente. Tem que ser simples, o cara tem que olhar e entender como é que é. Você tem que conseguir replicar, você tem que conseguir produzir facilmente. Então, assim, o último, simples, relevante. Você tem que ter condição de crescer, tem que ter escalabilidade. Putz, entendi. Agora o cara quer comprar dez vezes mais. Ah, dez vezes mais não consigo porque é o Tonho que faz isso. O Tonho só faz dez por dia. Então, você tem que estar pronto. Você criou um negócio, cara, já pensa como você vai fazendo crescer. Fazer escala. Outra coisa. Seu negócio tem continuidade ou você está fazendo uma empresa de manutenção de computador? Seu negócio vai crescer? Você vai evoluir junto com as necessidades de mercado? Você vai crescer junto com ele? E você tem que ter assertividade. Então, cara, tem que ser exclusivo, tem que ser importante. Você tem que ter noção clara que o cara está comprando de você por aquela razão única. Eu tenho certeza absoluta que ele está comprando de mim por causa disso. só por causa disso. E ninguém mais tem isso. E, rentabilidade, o sobrenome é Saradi, eu deixei por último. Não é? Tem que dar dinheiro? Senão não tem graça. Então, é importante você ter noção de quando, como e essa coisa vai acontecer. Bom, não tem modelo único, não tem como fazer diferente. Então, depende do momento do mercado, de cada momento pessoal seu e de cada paixão que você tiver paixão pelo que você faz semana. Quatro dicas para fechar. Primeira coisa, acredite no seu projeto. Se você montou uma empresa e não acreditar nela, cara, fica assim no TV. Por quê? Porque você vai ter que acordar cedo, dormir tarde, tomar porrada. Acredite, tem que ter paixão no que você faz. Segunda coisa, não minta nem omita. Seja franco e transparente. Putz, eu adoraria te atender, mas eu não consigo fazer desse jeito. Se você me der 30 dias, eu faço desse jeito. Ou, de outro jeito, eu já tenho lugar. Seja transparente. Terceira dica, transmita sua mensagem para todos. Ou seja, se você tem pessoas trabalhando com você, contaminhe-os com a sua energia, com a sua paixão pelo que você faz. Se tem gente vendendo para você, explique claramente o que eles têm que falar. Se o banco vai te dar dinheiro, traga o banco junto e explique o que é. Se o cliente está em dúvida, seja transparente, explique para todo mundo o que é em detalhes para que eles comprem a ideia. Agora, o mais importante de tudo, tenha cicatrizes. Vocês não vão conseguir nada sem se arriscar. Vocês jamais vão conseguir fazer qualquer coisa de sucesso sem um olho roxo, um cotovelo arranhado, um cortinho na canela. Não tem jeito. A essência do empreendedor é ter cicatrizes. Não estou falando para pular para o precipício, mas tenha cicatrizes. É importante, senão a coisa não evolui. Estamos combinados? Acabei. Viu? Obrigado. R fandiIm. Obrigado.